Ciração Jornal, quarta-feira, notícias com a dura realidade da falta de água que ainda afeta a maioria das famílias no país e em Luanda particularmente. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros títulos para hoje, que passam também pelo alerta da Organização das Nações Unidas sobre o risco da crise mundial de água. Danos ao ambiente, práticas que comprometem a preservação. Crédito no mercado económico, a nova medida tomada pelo Banco Nacional de Angola. E a posse no Palácio, recomendação de empenho e dedicação na melhoria do serviço público. Desafios no Dia Mundial da Materiologia. Olá, boa noite. Bem-vindo no Dia Mundial da Água. Começamos as notícias com a dura realidade da falta deste bem precioso que muitas famílias ainda não têm em abundância. Em Luanda, onde se podia esperar um quadro diferente, há infelizmente cenários de carência que se podem considerar como dos piores. Conheça novas localidades visitadas hoje pela nossa equipa. Este é o desespero de várias famílias que não têm água potável e energia elétrica da rede pública há muitos anos no município de Viana, na província de Luanda. No Zango 3, propriamente nas dirigidas, a situação perdeu o controle. A água depende da água dos tanques, 2 bilhões e 150. Eu quero que aqui nos dê água e a energia, e nos indiretamos também a estrada, porque a estrada está mal, os caros não andam à vontade. Você está dormindo de noite, os bandidos pulam um quintal para saltarem, pensam que tem muita coisa dentro de casa. O bairro está mesmo mal. A primeira coisa que queremos é a energia e a água. É só o que nós queremos aqui nesse bairro. Porque nós estamos sempre a andar, eu com o bebê de 5 meses, sair daqui até no São Paulo para ir resolver problema de luz, já testará nada. Estão a dizer que tem que nos meter para ter privado. Nós não queremos privado, queremos estatal. Nós fizemos o contrato por via de 140 mil cuanzas e mensalmente nós pagamos 5 mil cuanzas. Precisamos de energia pública porque essa energia privada é uma energia que não está nos ajudando em nada. Aqui é mais coisa. Já fizemos mais de 15 cartas enviadas pela direção da END. O mais incrível que parece, o chefe da área técnica do Luanda Sul é o proprietário do PT privado, que na qual fornece uma energia, digamos que não tem condições para alimentar as nossas residências aqui. Então, logo, toda a carta que é mandada para a central para o Luanda Sul. E o senhor Botelho, como trabalha na END, também trabalha no Luanda Sul, é óbvio que ele cria dificuldade. Segundo os moradores da Zona 7 do Capalanga, a água tornou-se mais difícil quando este chafariz composto por cinco torneiras parou de jurrar água há mais de 15 anos. Este chafariz parou de jurrar água quando reabilitaram a segunda estrada e a segunda linha-feira. E o povo sofre através da estrada de um lado para o outro, são atropelados com os carros e motorizados. Nós queremos mesmo água potável no bairro do Capalanga. A gente está cansada toda hora de atravessar a estrada para ir à busca da água. Para ser mesmo sincera com esta carença de água que a Malta temos, é questão mesmo de poder economizar e banhar mesmo o sol. Por exemplo, no caso das crianças, no momento que ele vai para a escola e no ato do regresso que a tardinha talvez só tenha que poder soja se lavar para poder sacudir a poeira. Senão, se dizer que temos que levar três banhos ao dia, é muito gasto. E o administrador municipal de Viana garantiu que estão a trabalhar para resolver o problema da água potável e energia elétrica. O que estamos a fazer ainda é pouco para aquilo muito que nós precisamos, mas estamos a trabalhar no sentido de levar a energia e a água a todas as comunidades. Não é para agora, mas para o latinamento nós vamos lá. Dados das projeções do Instituto Nacional de Estatística INE em 2018 indicam que o município de Viana, fundado a 13 de dezembro de 1963, tem 1.838.291 habitantes. E neste Dia Internacional da Água, a Organização das Nações Unidas volta a alertar para o risco de crise mundial. A ONU aponta em relatório que a escassez do líquido precioso que afeta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo vai aumentar. O relatório publicado pela Organização das Nações Unidas alerta para o risco de uma crise global de escassez de água. O documento indica que a ausência do recurso pode se tornar mais frequente na América do Sul e em outras partes do mundo. Atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, o que representa 26% da população mundial. Enquanto isso, 3,6 bilhões de pessoas, equivalente a 46% da população, não têm acesso a saneamento básico. No ano passado, 43 mil pessoas morreram devido à seca na Somália. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, as metas de 2030 para a água e saneamento estão fora de alcance. A diretora-geral da Unesco, Adrei Azuley, disse que existe uma necessidade urgente de estabelecer mecanismos internacionais fortes para evitar que a crise global de água saia do controlo. Em alusão ao Dia Mundial da Água, que se assinala hoje, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, participa na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, que decorre de 22 a 24 do mês em curso em Nova Iorque, Estados Unidos da América. A conferência que acontece sob o lema Lederança em Água, Unidos para um Mundo Sustentável, reúne 12 chefes de Estado e de Governo, mais de 80 ministros, altos funcionários governamentais e mais de 6 mil representantes da sociedade civil que discutem as soluções para uma melhor gestão dos recursos hídricos, para a garantia de um acesso à água tratada pelas diversas comunidades. Na cidade de Nova Iorque, o ministro João Batista Borges tem agendado as atividades. Nós estamos em representação do seu ex-presidente da República e naturalmente trazemos a esta conferência uma mensagem, uma mensagem de preocupação pelo ainda deficiente acesso à água e ao saneamento no nosso continente e na nossa sub-região e também uma mensagem daquilo que é a nossa ação enquanto governo, ação essa que visa alterar, digamos, este figurino e criar condições para que, de facto, o acesso à água e ao saneamento seja universalizado no nosso país. Danos ao ambiente no país. Em Luanda, o Parque Nacional da Kisama tem sido visado por práticas que comprometem a preservação. A caça furtiva e a destruição da flora no interior do parque atingiram níveis alarmantes. Hoje, uma delegação liderada pela Ministra do Ambiente trabalhou na zona. Pois é, e em Cabinda, na Floresta do Maiombo, o cenário é o mesmo, o maior pulmão florestal do país também foi feito refém das más práticas ambientais. Naquela região do país passam também, como danos, o abate indiscriminado de árvores, assim como de animais. Floresta do Maiombo, a segunda maior do mundo, localizada na província de Cabinda, com cerca de 290 mil hectares, tem servido de rendimento às populações e às empresas que exploram a madeira nesta região. A grande preocupação nos dias que ocorrem é a conservação. O abate indiscriminado das espécies, a falta do repovoamento, tem sido a grande inquietação dos ambientalistas. Daniel Tati Luemba, ambientalista, disse que as autoridades devem definir políticas de proteção à floresta do Maiombo. Não havendo conservação, no entanto, é um recurso que pode-se perder. Ele é um recurso renovável, mas aquilo que é renovável depende da utilização. Se a taxa de retirada, tanto da vegetação ou das árvores, se for superior da taxa de reprodução, de regeneração, então nós acabamos por extinguir, acabamos por fazer com que essa floresta não continue. O ambientalista fez saber também que as empresas que exploram a madeira no Maiombo deveriam respeitar os procedimentos do impacto ambiental para se evitar danos no futuro. Ter o estudo de impacto ambiental sem especialistas ambientais nas empresas é praticamente, não está a se fazer nada. Porque cada empresa madeireira, por exemplo, deveria ter uma secção ou um indivíduo, um técnico que se ocupasse sobre as questões ambientais. E isto iria permitir com que este técnico pudesse ver o que foi recomendado no estudo de impacto ambiental e fazer cumprir. José Bizi, administrador do Parque do Maiombo, anunciou que a floresta tem sido vítima por parte de algumas empresas que não respeitam os procedimentos legais e os garimpeiros que invadem de forma clandestina. Nós fizemos uma visita guiada à sede do parque e algumas áreas onde achamos que existem alguns impactos negativos contra o meio ambiente. Nós devemos ter os setores todos alinhavados antes de passar um licenciamento a determinada empresa. Pois porque ao licenciarmos um determinado madeireiro, uma empresa de exploração de ouro, nós devemos compreender em que área vai ser licenciada. Às vezes é uma área da rota natural dos elefantes, onde nós não podemos o fazer. Porque depois de nós criarmos atividade humana na rota natural dos elefantes, teremos consequências posteriores. Às vezes é um habitat de primatas. Os primatas estão protegidos por lei e ameaçada de extinção. De referir que a floresta do Maiombo tem vindo a perder várias espécies de árvores e animais devido à exploração ilegal. Continua patente a greve dos oficiais de justiça, decretada para até o dia 14 do próximo mês. Isto se a entidade patronal não se pronunciar sobre as questões que constam do caderno reivindicativo. Mas há três províncias que não alinharam na manifestação. São os casos do Bengo, da Uila e também do Ambo. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, a classe entregou o caderno reivindicativo à entidade patronal em abril de 2021. Em novembro de 2022, os oficiais de justiça de Angola paralisaram os serviços numa primeira fase da greve devido ao silêncio do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os oficiais de justiça de Angola decidiram nesta segunda-feira avançar com a segunda fase da greve, que vai até o dia 14 de abril a nível nacional. A classe reivindica por melhores condições de trabalho promoções na carreira, bem como a aprovação do estatuto remuneratório, entre outros. As motivações que nos levam a paralisar, a dar continuidade à paralisação, porque tivemos em novembro do ano passado a primeira paralisação, estamos a continuar agora, tem muito a ver com aquilo que é a revisão do estatuto remuneratório, promoções oficiais dos oficiais de justiça, seguro de saúde, habitação e melhores condições de trabalho. Temos três províncias que não aderam em greve de facto, que é o Bengo, a Huila e o Ambo. Numa altura em que a greve dos oficiais de justiça de Angola entra no seu terceiro dia, o sindicato promete fazer o uso da lei para processar o Conselho Superior da Magistratura Judicial por alegadas intimidações aos funcionários das comarcas do país devido à adesão à greve. Segundo e terceiro dia da greve foram marcados por coação e ameaça por parte de alguns magistrados. A lei é clara, as pessoas que foram encarregues a irem para as comarcas coagir os funcionários e elas estão identificadas com a finalidade de processar. A razão da nossa greve prende-se pelo facto de não haver a nível dos tribunais condições de trabalho. Condições de trabalho prende-se pelo facto de não haver climatização, não haver uma estrutura escondigna que aberga os oficiais de justiça para cumprir as suas tarefas. Neste momento as secções todas estão paralisadas, não está a se fazer trabalhos nenhum. Simplesmente temos os secretários judiciais que estão a dar informações aos utentes que vão aparecendo nas diversas secções das comarcas, tanto de Belas como na comarca de Luan. O secretário-geral do Sol já disse que na reunião desta segunda-feira com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, a classe negou as promessas verbais sem nenhum documento assinado para que os funcionários se sintam confortados. Nós tivemos na segunda-feira, no dia 20, uma reunião com o Conselho Superior da Magistratura, onde contávamos com uma reunião amena. Acontece que o Conselho Superior da Magistratura nega-se ao fazer. A questão do tempo é determinada pelo Conselho. Se o Conselho entender que na segunda-feira pode resolver este assunto, que é assinar um acordo, na segunda-feira levanta-se a greve. No próximo bloco, soluções no Banco Nacional de Angola que visam a facilitação do crédito no mercado. E no Palácio Presidencial houve tomada de posse. Destaque para os juízos designados recentemente pelo Presidente da República. Detalhes depois do intervalo. Fique ligado ao Jornal, não saia daí. Até já. Atualidade na segunda parte, outra vez, boa noite. Magistrados nas funções dos juízes conselheiros do Tribunal Supremo foram hoje impulsados pelo Presidente da República. Que também conferiu posse ao novo secretário para os assuntos judiciais e jurídicos e igualmente ao secretário adjunto do Conselho de Ministros. O Presidente da República fez hoje fortes revelações relacionadas aos escândalos de corrupção no setor judicial no país. Pela primeira vez, o chefe de Estado pronunciou-se sobre as razões que o levaram a negar o convite para presidir a cerimónia de abertura do ano judicial e o que o levou a pedir que Isaugina Gamboa renunciasse ao cargo de juíza-presidente do Tribunal de Contas. Pela primeira vez este ano, falo perante juízes conselheiros dos tribunais, mais concretamente do Supremo, em virtude de ter declinado o convite para presidir a sessão soleno da abertura do ano judicial, numa altura muito conturbada para a justiça angolana, que teve início com denúncias públicas contra a gestão da então veneranda juíza conselheira-presidente do Tribunal de Contas. O Ministério Público não ignorou essas denúncias estando a realizar o trabalho que lhe compete. contudo, veio a se descobrir mais tarde factos irrefutáveis muito mais graves que os da denúncia pública, imputáveis à mesma juíza conselheira e que apontam para a tentativa de extorsão ao Ministro da Energia e Águas e à convocação no seu gabinete do Ministro de Recursos Minerais e Petróleos para lhe pedir 1% do capital social da refinaria de Lubito, como se isso fosse normal e possível na Angola de hoje, que juntos estamos a edificar, tendo a luta contra a corrupção e a impunidade como nossa bandeira. Horas depois de renunciar, a antiga presidente do Tribunal de Contas foi constituída argüida pela Procuradoria-Geral da República por alegados crimes de corrupção. Como a lei estabelece para estes casos, o Conselho Superior da Magistratura Judicial vai despoletar o processo para o preenchimento da vaga e o chefe de Estado nomeará, de entre qualquer um dos juízes conselheiros, o futuro venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas. O presidente da República falou também do momento menos bom que atravessa o Tribunal Supremo. O mais alto magistrado da nação pediu serenidade enquanto se aguarda pelos resultados das investigações. Para João Lourenço, o país já não é o mesmo que o de alguns anos. Para atos de corrupção em Angola, a tolerância é zero. Do juiz conselheiro de um tribunal espera-se sempre um comportamento exemplar perante o trabalho que realiza e na sua postura na sociedade. Apesar destes lamentáveis acontecimentos, devemos ser honestos em reconhecer que a justiça angolana está cada vez mais dinâmica, atuante e a cumprir com o papel que dela se espera. Os mais novos juízes ora empossados para o Tribunal Supremo auguramos sucesso no exercício das suas funções, verticalidade no seu comportamento, como forma de contribuir para o bom nome da justiça angolana. O Presidente da República fez estas revelações durante o ato de empossamento de oito magistrados nas funções de conselheiros do Tribunal Supremo. Ainda hoje, João Lourenço conferiu posse a José Maria Varela Gomes Borges para o cargo de secretário adjunto do Conselho de Ministros e a Dilson Paulo Agostinho para o cargo de secretário do Presidente da República para os assuntos judiciais e jurídicos. E na Assembleia Nacional, as reflexões estiveram hoje voltadas para a saúde feminina. Tudo ainda no quadro da jornada do mês de março, dedicado às mulheres. As senhoras do Parlamento debateram hoje sobre endometrioses. Cerca de 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva em todo o mundo sofrem de endometriose, uma doença que interfere na qualidade de vida. Estas duas mulheres fazem parte da estatística e falam das suas experiências. Eu descobri a endometriose tinha 27 anos de idade e foi um longo processo de tratamento. Depois de ter descoberto, teve o processo de tratamento. Eu tive endometriose no pulmão, ainda cuido várias cirurgias no meio do processo. Tive o privilégio de ser mãe, hoje eu sou mãe de um rapaz, mas ainda continua o processo de cuidado. Há 12 anos de idade, logo no aparecimento da menarca, eu comecei logo com fortes cólicas menstruais e durante esse tempo todo sempre recorremos ao médico, com a minha mãe, e nunca consegui receber um diagnóstico, de facto, o que era, o que provocava aquelas dores. Doía-me tudo. Eu ficava de cama, doente mesmo. E só em 2011, finais de 2011, 2012, é que eu consegui saber o nome da doença que me acometia. É que eu recebi o diagnóstico que era portadora de endometriose. A doença aparece logo na primeira menstruação e pode estender-se até a última. O diagnóstico acontece quando a paciente tem em torno dos 30 anos. Os sintomas são vários, mas existem dois sintomas muito importantes e que às vezes até levam ao diagnóstico rápido da endometriose. O primeiro deles, e um dos extremamente importantes, é a dor. É uma dor bastante intensa, que piora com a menstruação, ok? E a outra sintomatologia, nos casos de endometriose mais avançada, pode também provocar infertilidade no sexo feminino. O motivo pelo qual muitas pacientes aparecem aos consultórios só porque têm dificuldade em engravidar e aí são diagnosticadas endometriose. Deputados e funcionários da Assembleia Nacional ficaram hoje a saber um pouco mais sobre a endometriose. É uma doença que, segundo especialistas, acomete mais de 176 milhões de mulheres em fase reprodutiva em todo o mundo. e um dos principais sintomas é confundido com as cólicas comuns em período menstrual. Quando uma mulher tem endometriose, não é só a mulher que sofre. Não é, acaba por ser um casal, ou se for uma mulher casada, acaba por ser uma família. Mas o apelo que eu deixo é, quando a pessoa tem o seu ciclo menstrual, tem dores fora do comum, procurar mesmo um médico, um ginecologista. Sendo a endometriose uma doença pouco conhecida, ela leva, em média, sete anos para ser diagnosticada. No caso de Angola, as causas culturais e condições técnicas atrasam o diagnóstico. Nós temos ainda alguns tabus, algumas questões culturais a pacientes ou mulheres que têm cólicas menstruais e acham que é normal, não é? Acham que é normal em vez de ir à procura de médico, não é? Não vão à procura de médico para investigar, por um lado, achando que as cólicas menstruais intensas, não é? É normal. Por outro lado, a questão do diagnóstico tardio também são os meios complementares de diagnóstico, que é a ultrassonografia, que tem que ser feita por um profissional bastante experiente, não é? E a videolaparoscopia. Falamos a seguir da Batalha do Cuito com o Naval, Vitória, evento histórico que foi determinante para a libertação da África Austral. Um assunto que domina a semana do ciclo de reflexões, defende que a juventude tenha noção da importância histórica desta vitória e desta data. Trata-se da maior batalha militar registrada em Angola entre 15 de novembro de 1987 e 23 de março de 1988. O Cuito-Quanaval, um dos municípios da província do Kuan-du-Kubango, foi o palco da guerrilha que impôs militares angolanos aos sul-africanos. Valeu a pena, sempre valeu a pena porque nós defendemos o nosso solo pátrio de uma invasão estrangeira, logo que teria acesso à expansão do apartheid nesta região da África, então valeu a pena. Em nome do povo africano e do povo angolano valeu a pena. Quem esteve no palco das operações hoje apela por melhores condições sociais. Uma vez é falarmos da batalha com pompas e circunstâncias, outra é velarmos pela vida de quem assim o fez. Portanto, não é agradável, por exemplo, que um herói da África do Sul esteja em melhores condições e os da Angola não. Algum paradoxo. Algo tem que ser revisto quanto a isso. Nós temos na ordem de 14 mil membros a nível nacional. Lembremos-nos que nós estamos representados por Angola inteira excepto Luna Norte onde não temos uma delegação. O Fórum dos Antigos Combatentes da Batalha do Cuito com a Naval clama por apoios na concessão de créditos para projetos agrícolas e muito mais. Existem vários programas que o Executivo pode agir organizar programas de impacto de impacto social. Por exemplo, o apoio ao fomento agrícola, não é verdade? Pode ser um dos programas. Programas que têm a ver com o empreendedorismo. Programas que podem, junto da banca, até que se quiser com algum crédito bonificado para que o antigo combatente, no caso, nas vestes do herói da Batalha do Cuito com a Naval, se sinta reintegrado na sociedade. Foram muitas vidas tombadas ao longo da Batalha do Cuito com a Naval. 35 anos depois desta guerra que envolveu angolanos, sul-africanos e também cubanos, o mais importante não olhar para quem venceu a guerra, mas o conhecimento que deve ser passado às novas gerações. Eu não vou muito nesta tese de dizer que nós ganhamos ou aquele ganhou. Vamos sentar todos, de um lado e do outro, e vamos escrever aquilo que é o essencial e não estarmos nessa mesquinhez de quem ganhou foi fulano e quem ganhou foi ciclano. Ganhou a África austral, ganhou a Namíbia que alcançou a sua independência, ganhou a África do Sul que com a libertação do Nelson Mandela provocado pelo sucesso desta Batalha do Cuito do Carnaval mudou o regime e ganhou também o nosso país que estabeleceu a democracia, um regime democrático e hoje nós vivemos independentemente da diversidade de opiniões e de ideias convivemos todos no mesmo sentido. A batalha foi a mais prolongada que teve lugar no continente africano desde a Segunda Guerra Mundial. 35 anos depois, Francisco Pereira Furtado nas vestes de Ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República explica que as preocupações dos ex-combatentes constam também das prioridades do Executivo. Há programas visados que brevemente serão implementados por formas a dar maior dignidade a estes combatentes a todos porque nós somos um povo uma só nação e devemos trabalhar todos em prol de uma unidade comum e não haver separação no tratamento. O Executivo trabalha neste sentido de dar tratamento igual a todos. O fim da Batalha do Cuito com a Naval viria a contribuir para a independência da Namíbia e o término de regime de segregação racial do apartheid na África do Sul. Olhos agora sobre a economia e a nova medida que o Banco Nacional de Angola acaba de tomar para dinamizar o mercado. Trata-se de redução da taxa básica de juros de 18% para 17%. Uma iniciativa que segundo o BNA pode fazer com que os bancos comerciais tornem os créditos mais baratos. O acesso ao crédito para iniciativas como a compra de um imóvel ou até mesmo para começar um negócio é dos grandes anseios dos angolanos. Mas muitas vezes o processo apontado como eficaz nem sempre é fácil. Acho que os bancos têm uma burocracia quanto ao retorno dos valores. Eles vêm com aquele tipo vêm com conceito negativo. Pensam que pelo facto de ser uma pequena empresa ou por começar agora não tem como fazer o reembolso dos valores. Já uma vez o banco criando políticas que vai de acordo com esse mesmo cidadão aí sim ia resolver ou facilitar a vida desse mesmo cidadão até porque o mesmo ia criar empregos e este que ele ia criar ia empregar mais pessoas e aí devia ter um certo equilíbrio na nossa vida social. para nós como pessoas individuais empresários nós temos uma série de documentos a preparar que alguns sentem e vejam alguma dificuldade para conseguir essa documentação e alguns sentem também alguma certa facilidade. A decisão da redução da taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez de 18 para 17% e a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez de 14 para 13,5% surge para garantir que os bancos continuem a conceder mais créditos e em condições mais atrativas aos agentes económicos. Precisamos entender que quanto menor a taxa básica de juros maior será o nível de equilíbrio da atividade económica o cenário conjuntural em que os mercados financeiros estão em convergência com os mercados produtivos. Essa avaliação sustenta-se no argumento de que uma taxa de juros básica baixa ela acaba sendo favorável ao investimento na medida em que representa um custo mais baixo para o crédito. Espera-se com essa medida continuar a influenciar a estabilidade dos preços e assegurar o curso da inflação. Acredita-se por outro lado que com este passo os operadores econômicos poderão encontrar vantagens. O mecanismo por trás dessa situação está no fato de que um aumento do investimento a careta também consigo um crescimento da demanda. Paralelamente a isso o crescimento da demanda também acaba por fazer com que o produto agregado da economia isto é o nível de atividade econômica do país também acaba crescendo o que por consequência também ou por implicação poderá ter efeitos significativos no consumo. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que em fevereiro de 2023 a taxa de inflação fixou-se em 11,54% sendo o nível mais baixo desde setembro de 2015. Em termos mensais os preços aumentaram 0,86% tendo as maiores variações ocorrido nas classes da saúde 1,88% vestuário e calçado 1,86% bens e serviços 1,41% e hotéis cafés e restaurantes 1,33% Membros do Boko Haram mortos na fronteira com a Nigéria pelo exército do Níger Acompanho o Compacto Internacional com estes e outros assuntos o destaque que vai ser desenvolvido pela Janete Meio Dia Janete, boa noite Boa noite Kina e Simeão Boa noite a si que nos acompanha O exército do Níger afirmou que matou na semana passada cerca de 20 membros do grupo islâmico Boko Haram e capturou outros 83 combatentes suspeitos durante uma operação na fronteira com a Nigéria Os elementos capturados foram entregues às autoridades nigerianas depois da operação que visava neutralizar as bases do grupo islâmico na região ocidental de África A operação foi conduzida por uma força conjunta de mais de 8 mil homens dos exércitos do Níger Camarões Tchadi e Nigéria Veja a seguir outras notas internacionais O Parlamento O Parlamento do Uganda aprovou nesta terça-feira uma lei que criminaliza a identificação do cidadão como membro da comunidade de homossexuais Os defensores da nova lei dizem que é necessário punir uma gama mais ampla de atividades que ameaçam os valores tradicionais na nação conservadora e religiosa Além das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo a lei proíbe a promoção e cumplicidade da homossexualidade bem como a conspiração para praticar a homossexualidade 13 pessoas morreram e 90 ficaram feridas em consequência de um sismo de magnitude 6.5 na escala de Richter que atingiu o Afeganistão e o Paquistão nesta quarta-feira Os últimos dados publicados indicam que o terramoto que aconteceu na noite de terça-feira provocou 9 mortos e 44 feridos no Paquistão Já no Afeganistão morreram 4 pessoas e 50 ficaram feridas casas e edifícios nos dois países foram danificados de acordo com as autoridades O sismo foi sentido numa área de mais de mil quilómetros por cerca de 285 milhões de pessoas no Paquistão Índia Usbequistão Tadjiquistão Kazakistão Kirguistão Afeganistão e Turcomunistão O ministro das Relações à Exteriores da Rússia Sergei Lavrov disse que a decisão da Grã-Bretanha de fornecer projetos de urânio empobrecido para a Ucrânia levou a situação a níveis novos e perigosos Em reação à intenção da Grã-Bretanha o presidente da Rússia Vladimir Putin disse que o seu país seria forçado a responder de acordo O governo russo considera que faltam cada vez menos passos antes de uma potencial colisão nuclear entre a Rússia e o Ocidente A posição da Rússia é manifestada no dia em que terminou oficialmente a visita do presidente chinês Xi Jinping ao solo russo O presidente francês Emmanuel Macron disse que a nova lei que aumenta a idade de aposentadoria era necessária e entraria em vigor até o final do ano Macron fez estas declarações durante uma entrevista depois de ter usado a Constituição para aprovar a nova lei que aumenta a idade de reforma para 64 anos sem votação no Parlamento francês Desde a decisão do governo de pular uma votação no Parlamento na semana passada protestos espontâneos em Paris e em outros lugares tem estado a acontecer Os sindicalistas que prometem continuar a protestar anunciaram outro dia nacional de greves e manifestações para quinta-feira Estão contadas as notas internacionais Kine Simião Boa noite Boa noite Janete Obrigada pelas tuas informações Assinala-se amanhã o Dia Mundial da Meteorologia que calha num contexto de profundas reflexões e alertas Chamadas de atenção relacionadas às alterações climáticas a nível internacional o que atribuiu mais exigência à intervenção dos institutos de meteorologia As mudanças e evoluções que o mundo atravessa são marcadas também pela alteração do clima Do ponto de vista industrial crescem os países e altera-se a atmosfera e Angola vive estas variações disse o engenheiro meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica Nós estamos a ser afetados hoje pelas mudanças climáticas e nós vivemos esse impacto com a seca severa que muitas das vezes ocorre no sul de Angola a falta de chuva que às vezes não está só no sul de Angola mas em outras regiões e isso tudo nos leva à reflexão e o Inameto pede à população e aos que utilizam os dados meteorológicos e informações que nós refletamos naquilo que são as nossas atividades e no impacto que elas trazem no meio social Entre os desafios dos meteorologistas angolanos estão as questões ligadas à necessidade da sua participação na elaboração e concepção de projetos que requerem a atenção de especialistas em assuntos do clima tanto na implantação de projetos habitacionais construções de fábricas como também em projetos agrícolas Muitas atividades porque com o decorrer dos anos nós fomos muitas das vezes esquecidos e eu sou e na meta de ter em carteira poder responder esses projetos O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica vive agora um processo de modernização que passa pelo seu reequipamento com softwares mais atualizados a formação de quadros para que os boletins meteorológicos sejam emitidos nesta fase com maior grau de assertividade Daqui para frente vai ser um processo evolutivo vamos vendo cada vez mais o Inameta melhorar porque uma previsão bem elaborada ela depende de inúmeros fatores passando por modelos passando por estações meteorológicas anteriormente o país contava com apenas 18 e hoje temos visto esse número sendo dobrado e cada vez mais crescendo Hoje temos por exemplo a província de Luanda conta com 5 estações meteorológicas que já é muito bom e as demais províncias algumas contam com 4 outras com 3 e nós temos apresentado um crescimento enorme anteriormente nós tínhamos duas a uma estação por província O Dia Mundial da Meteorologia assinala-se a 23 de março tendo como propósito celebrar a técnica responsável por analisar e prever as variações climáticas da Terra pela data Angola que faz parte dos 193 países pertencentes à Organização Mundial de Meteorologia participa no diálogo em que se vai refletir o futuro do tempo do clima e das águas para as gerações Já de volta e nesta parte do final olhamos para o avanço nas obras da circular externa da cidade do Lubango na província da Uila Há garantias de que as obras ocorram sem sobressaltos 9 dos 41 km da circular externa da cidade do Lubango foram já asfaltados e igualmente instalados os sistemas de iluminação pública e drenagem das águas fluviais O projeto contempla estruturas técnicas como sete pontos rotundas obras de arte passeios sistemas de iluminação e sinalização O diretor dos serviços do INEA na Uila José Vieira garante que as obras da circular do Lubango decorrem a 28% da sua execução física A obra da circular externa do Lubango decorre a um bom ritmo Até o momento não há constrangimentos de grande realce que possa pôr em causa o normal curso das obras Ela no global está com uma percentagem física de 28% Ela vai ser uma estrada com um perfil em alguns pontos de 21 metros 21.8 metros de largura em outros pontos com 19 metros 9.10 metros de largura contempla duas faixas de rodagem para cada sentido sentido ascendente sentido descendente tem um separador no centro nas zonas urbanas esse separador é metálico nas zonas não urbanas separador é metal armado aquele que nós chamamos New Jersey A obra cuja conclusão está prevista para novembro de 2024 vai facilitar a circulação rodoviária na cidade do Lubango e a ligação com as províncias de Benguela Cunene e Uambo através das estradas nacionais 105, 280 e 354 e com Quando Cubango pela 280 e Namib pela 282 É mesmo uma mais-valia para a província para a cidade de Lubango província da Uila e não só para as ligações estratégicas entre o norte e o sul do país desviando o tráfego pesado da cidade de Lubango E na província do Ambo não há razões de queixas para quem pretende tratar o cartão do munícipe Ou mesmo beneficiar de um outro atendimento no Boap A nossa equipa esteve em alguns destes postos naquela região e constatou isto mesmo Os Boap continuam a funcionar com normalidade nesta província dos 40 balcões instalados no Ambo registra-se maior afluência no município-sede com uma população acima de 600 mil habitantes segundo dados do censo divulgados em 2014 A nível do Ambo nós temos os 40 Boap em pleno funcionamento emitindo os cartões de munícipe que substituem o atestado de residência e um processo que decorre na normalidade no horário normal da função pública estamos a falar das 8 às 15 Neste trimestre que está presto a terminar o primeiro trimestre de janeiro a março nós já temos um registro de acima de 4 mil cartões emitidos Alguns munícipes reconhecem as vantagens deste documento que oferece um prazo de 5 anos para o seu uso O atendimento foi muito bom gostei cheguei tão rápido e fui atendido e é muito importante Este renova-se uma vez a duração é de 5 anos então vai servir para muitos efeitos Por cá o atendimento é célebre e em 3 a 5 minutos o cidadão tem o cartão do munícipe em suas mãos O processo até agora está de correr muito bem porque as pessoas têm de correr ao BOAP para fazer o seu cartão de munícipe todos os cartões são emitidos na hora Sem enchentes e sem constrangimentos o cidadão pode correr ao balcão único de atendimento ao público e tratar o seu cartão de munícipe que substitui assim o atestado de residência Aproveitamos também aqui a apelar aqueles cidadãos que no período eleitoral apenas atualizaram as suas residências para efeito de voto ou para constar nos cadernos eleitorais devem dirigir ao BOAP mais próximo da sua localidade apresentando o documento de identificação que possui para então tratar o seu cartão de munícipe O ponto final por hoje as notícias no Gira Sol Jornal regressam amanhã a mesma hora Você já sabe é sempre um prazer tê-lo do outro lado Obrigado e até amanhã Boa noite e até amanhã E aí